Sejam bem-vindos a mais uma parte da Capoeira do Gorok aqui no Cláudio do Zang Então na última parte nós começamos a brigar com a causa dos vampiros Pelo menos parte deles né E os anões aqui que foram convidados pelos amostinados a atacar na guerra também contra a gente né O que foi bem surpreendente na real Tudo isso será que é porque eu não aceitei o pacto de inagressão deles? Tudo bem que não faz muito sentido os anões aceitarem isso mas... Quando o dinheiro fala mais alto né Enfim, vamos aqui então só passar o turno né Porque eu já movimentei todo mundo nesse Eu queria mesmo fazer amizade com alguns homens lagarto aqui Antes que eles comecem a me atacar também né Porque senão fica meio complicado pra mim Bom, esse aqui gosta mais de mim O Teco Teco Beleza, um acordo comercial, um pacto de inagressão aí Tudo certo Você vai gostar de mim... Não, você não gosta de mim porque eu estou fazendo tratado com ele Como assim velho? Tá bom né Enfim, tem a geomântica aqui Ainda vai reforçar bastante Temos só que tirar esses povoados inimigos aqui do nosso redor Só fica ligado nas cidades principais das províncias Vou passar o turno então Então hoje nós vamos falar sobre o desmoronamento da civilização Quando as energias do caos diminuíram mais Os slams sentiam seus poderes diminuídos Seus feitiços ficando mais difíceis de ponto colar Mesmo pequeno erro... Na verdade acho que eu já li né Tô dormindo aqui, peraí Ah tá aqui, o longo declínio Enquanto a atividade diária do longínquo slam diminuía Novas desovas de calangos e sauros eram geradas continuamente em todas as cidades-templos remanescentes Quando o slam se retirou para seus próprios mundos cerebrais Os sacerdotes calangos, os mais inteligentes de sua espécie Tornaram-se os líderes diários dos homens-lagartos Foi só a indústria incessante que restaurou as cidades-templos Reconstruindo tudo para o que tinham planos arquitetônicos Foram eles que ordenaram que a selva crescesse para desenvolver as estradas entre as cidades-templos E assim ao longo dos anos os homens-lagartos Outra hora mais avançada civilização A caminhar pelo mundo e regrediram ao estado primitivo Os antigos assumiram o aspecto dos deuses distantes Adorados pelos homens-lagartos e convocados em tempos de necessidade pelos calangos Eles começaram a fazer sacrifícios sangrentos para atingir a atenção de seus deuses desaparecidos As relíquias que coletaram sob as ordens do slam Foram realizadas com admiração Toda a esperança de entender a tecnologia ou sua função perdida Substituída por Substituída por cerimônia e ritual supersticiosos Tecnologia pesquisada, sequência, peraí Seqüência de Gênesis de Sauros Tente-se preparar as águas da Gênesis subterrânea A guerra está sempre iminente e precisamos de novos Sauros para lutar Pliodontes são grandes criaturas funviais que dificilmente andam na terra Os homens-lagartos usam para transportar coortes por trechos de água Ok Missão emitida, derrota em batalha e exerce o seguinte senhor Hulgrim Machado Vermelho Tá vindo para a história de mim? Ainda não A ganância daqueles que escavam é notória Contudo, tal avareza está afetando o grande plano Eles precisam ser combatidos Precisa mesmo E não agora Vamos voltar aqui para Oxyl Coloca Obediência da Vitórias Vamos se aproximar aqui do Despertar Pode vir até aqui Não tem ninguém na cidade defendendo A guarnição não está tão forte como eu imaginei Só tem aqui uns monstrinhos, um morteiro E quatro infantarias fortes O restante é bem simples de ganhar na real Então a gente vai atacar eles no próximo turno mesmo Agora a gente vai pegar aqui a placa dos Sauros Esse aqui precisa de Pozo de Lisões, Altar dos Ancestrais e Pilar Geomântico Essa ordem pública em todas as províncias ia ser muito interessante para mim Aqui em Itza Só nível 3 para colocar algum dinossauro mais forte Então eu tenho que tentar juntar esse dinheiro agora Espero que os anões se quiem quietinho lá e não me atrapalhem por enquanto A Ascensão dos Sangue Quentes Na esteira da Grande Catástrica Foi a primeira das raças mais jovens a pisar na Lústica Foram os Elfos Nobres Somente os mais sábios magos élficos tinham uma ideia dos seres que viviam nas Cevas do Sul E esperavam encontrar apenas ruínas Em uma costa suja de mangue no Istmo de Parhuax Um navio gracioso perfurou o véu fumegante Pisar o solo de Lústica era profundamente significativo para os exploradores Pois sua raça fora proibida de deixar Ultuan e suspeitavam que agora invadissem o Salão dos Deuses Esse aqui vai pedir paz, não vou aceitar Observadores calangos notaram os intrusos antes de marcharem sem passos Quando os corredores chegaram para entregar a palavra ao que restava da Cidade Templo de Parhuax O Mago Sacerdote Ruinetunitli foi despertado de seu sono recuperativo Ele ainda estava se recuperando da Batalha do Lago de Shuhua e ainda tinha que recuperar totalmente seu vigor anterior Descontente com o fato de seu sono ter sido perturbado, ele proferiu uma série de ordens para seus assistentes que eram indecifráveis Mas indegavelmente ofensivas Antes de cair no sono novamente Peraí que... Chegando no final do turno Ok, agora vamos atacar o despertar então Não botaram nenhum senhor para defender, o que facilita muito o meu trabalho Então vamos lá O Luthor Harkle está aqui em cima, olha só Flama Reluzente, 8 de liderança, coloca para esse Saur aqui, sei lá Então se eu esperar para recrutar alguma coisa, o Luthor Harkle vai querer vir para cima de mim Então eu já vou atacar nesse turno mesmo, não quero esperar e dar a chance dele vir aqui ajudar a defender Ok, nós vamos atacar dessa parte aqui do portão mesmo, que a gente já tem uma linha reta ali para onde ele vai esconder os morteiros dele E a gente tem que pegar essa cidade aqui antes que o Luthor Harkle chegue, né? Então Calangos, fiquem aqui na frente Crocs e Goris fiquem aqui E a Guarda do Tempo vai entrar junto com vocês depois Vocês de projeto aí esperem aqui atrás A gente já vai dar uma olhada aí qual que é a diferença na aparência dessas unidades abençoadas aí Vou ver vocês de lança fica aqui, Gorok fica aqui Acho que é isso Deixa eu começar aqui Só dar uma olhada aqui antes na diferença deles Aparentemente eles são só um pouco mais amarelinhos, né? Porque esse aqui do lado deles é uma noção normal Tá, vocês três vão ser meu grupo 1 Já vão lá quebrar o portão Gorok vai subir aqui Vocês vão subir aqui E aqui Vocês aqui E aqui Vocês Dá pra botar a escada aqui, né? Aparentemente Ah não, dá sim Só tá bugado Aqui E os outros dois Sauros aqui vão pegar essas duas posições aqui E esses dois Sauros vão pegar essa posição aqui Beleza A Guarda do Tempo vai só chegar perto aqui Esperar eles quebrarem os portão Você pode esperar pra subir aqui junto com eles A gente tem que pegar o Morteiro logo que a parte mais chata aqui do cerco deles é isso Tem dano perfurante também que vai dar bastante dano aí, mas A maioria dos tiros vai pegar no Calango O Calango ficou pra trás aqui, pode ir lá pra frente Tá, agora o Tempo vai esperar aí que eu não quero que eles fiquem no alcance da... Da galera deles aqui Eita que estão jogando esse pulo no Glorock pra caramba Se a gente chegar aí acabou a festa A gente conseguiu subir, né? Caraca meu parceiro É muito fogo de artifício Tá, sobe aqui com o... Com o Glorock Vocês podem subir aqui, vai Guarda do Tempo Não precisa esperar não Começamos aí com o portão Começamos aí com o portão Até 40%, né? Então fica aqui já A gente vai entrar lá e começar a matar os monstros deles Tem uns cadáveres inchados lá, mas eles não podem subir no muro, eu acho Não lembro disso Acho que não pode não Tá, vocês subam aqui Podem ir pra cá vocês Descer as sereias deles ali, então... Até facilita um pouco pra mim aqui Seguimos os portões inimigos, vamos entrar aqui Guarda do Tempo também pode entrar Agora começou a festa Daqui a pouco eles trazem os monstros aí O que eles tiver pra defender aqui Vamos pegar essa galera de bombardeira aqui Vamos pegar essa galera de bombardeira aqui Nós somos os sanguefrios, mas também não é tão frio de um morto assim, né velho? Então por isso que a gente tem que matar eles Não pode entrar aqui A cavalaria pode entrar aqui também Não pode entrar aqui também Não pode entrar aqui também Vamos pegar ali o general deles com o Gorok e desce aí, Gorok Está passando o carro do gás aqui na rua. E tem que sobrar exército também para lutar contra o Luthor Harkon depois, então vamos lá. Acho que a gente consegue sim. Ele não conseguiu recrutar nada de forte. O que tem de forte aqui é a guardação dele. O Senhor Deus está apanhando bastante aqui. Guarda o tempo, se conseguir passar, vai pegar aqueles Prometeicos ali. Vocês três podem descer aqui. Na verdade pera, pera, pera. Desce só um aqui para explodir esse cadáver inchado. É muito bom ver essa explosão. Agora você fica quietinho aqui para não perder a unidade. O Senhor Deus está quase morto. O Senhor Deus está quase morto. Se fosse uma guarda das profundezas de armas de ash, eu estaria mais preocupado. Eles subiram um grupo de sereias aqui. Essa aqui vai ser chatinha de matar. Pode subir aí, Calangos. Onde vocês conseguirem. Para não ficar tomando tiro da torre de graça. A guarda do tempo já está brigando com os Prometeicos. Tranquilo. Você tem antigrandes também, então vai lá ajudar. Vou deixar que a guarda das profundezas a gente cuide. A guarda do tempo já está brigando com os Prometeicos. A guarda do tempo já está brigando com os Prometeicos. Se não tivesse outro grupo de Prometeicos lá atrás, eu mandava minha cavalaria correr lá pela lateral. A guarda do tempo já está brigando com os Prometeicos. Mas, como não tem muito essa opção, todo mundo nas sereias aqui agora. Quem perdeu muita vida aí? Essa galera aqui que está lutando. Vamos curar eles. Estão morrendo. Estão morrendo. Estão morrendo. Acho que foi todos. Vamos avançar ali agora. O bonde dos Crocs seguros. Vamos lá. Vocês podem me ajudar aqui. Não tem mais senhor para ajudar vocês. Todo mundo vai morrer. Vem para cá. Depois para cá. Para cá. Aí para cá. E depois vem aqui. O bonde dos Crocs seguros, malandro. O carro do gás de novo. Essa vez parece que está na minha rua. Derreteu todo mundo. Só acelerar. Vitória incontestável. Beleza. Um golpe doloroso aí para o Duthor Harkon agora. Vamos ocupar. Bandeira da Chama Eterna. Essa bandeira arde com fogo insaciável. Banhando seus portadores com armas planejantes e olhos fulgurantes. Caminhões né gente. Caminhões. Sempre acompanharam este canal até o fim dele. Será que vai ter fim um dia? Acho que não. Pelo menos enquanto eu tiver internet e computador para gravar não. Mestre e Comandante. Acho que seria legal a gente colocar. Aqui de novo né. Mais um bônus contra grandes aí. Para matar os monstros que eles vão jogar em cima da gente. Ou aqui. Não, põe Mestre e Comandante que eu liberto aqui logo. Um ancião honrado. Que reduz manutenção de muita coisa aqui. Põe aqui então. O que que tem aqui no despertar? Calangos. Não quero calango. Eu quero trocar esse calango por Sauros. Acho que já está na hora também. Bom, não vou melhorar esse aqui. Eu quero melhorar a torre das Estregras mesmo. Então não quero gastar o crescimento. Pronto. Sobatum. Próximo turno a gente vai colocar para você aí uma... Uma... Varnição. Se eu melhorar as cidades aqui, não sei se ajudar muito porque eu estou com menos 10 de corrupção. O que que eu tenho aqui que dar Imaculada? Sem ser aquela construção... Essas construções aqui. Eu acho que é só essa que está Imaculada, né? É. Aí acaba me complicando bastante. Altar dos Pássaros. Seria interessante construir isso aqui, hein? Se parar de vir caminhar uma vez hoje, eu estou feliz aqui. Mas está difícil. Então... Essa aqui só dá ordem pública mesmo. Eu poderia melhorar uma cidade aqui. Na verdade eu tenho que juntar esse dinheiro, né? Falta 3.000... Falta 60, velho. Não, calma aí, mano. E aí, cara. Bati no Luthor Hark. Me agradece. E uma cor comercial. Não quero. Me empresta 3.000 aí na moralzita mesmo, mano. Ah, não. Tipo... Literalmente. Eu preciso de 60. Caraca, velho. O cara não quer me dar. Isso que é a facção que mais gosta de mim. Ah, tá bom. Vai. Isso. Basta buzinando mesmo. Muito obrigado, caminhoneiro. 51. 51. Só dá pedir 300. Eu tô aqui tentando escolher o valor. Zoado isso aí, hein. Deventa eu poder escolher o valor. Tá bom, né? Nem queria mesmo esse dinheiro. O Luthor Hark não tem nada no exército dele. Vai dar até pena. Só vou conseguir no próximo turno. Os anões vão dar uma briga boa aqui, porque eles são tão fortes quanto nossas montarias. Até no quesito de liderança, né? Seria bom se ele se matasse no Brejo Doente também, né? Na verdade, ele não vai se matar, porque como é o Luthor Harkon, ele pode construir pelo barco dele, né? Então ele nem precisa de cidade. Ele só precisa ganhar dinheiro. Seja saqueando ou de alguma forma, hein? É, então eu vou ter que atacar ele. Tá de boa. Se ele tivesse alguma coisa forte no exército dele, eu até estaria preocupado. Ele começa com o que mesmo que eu nem lembro. Tá bom, não é Colossus Necrofex. Eu acho que é só com o Guarda das Profundezas que ele começa. E... morteiro. Mais um caminhão. Esse episódio tá... Episódio dos caminhões, velho. Nunca teve tanto caminhão em Itza, velho. Ai, ai. Nossa, mas parece que passa dentro da minha casa o caminhão, né gente? Eu tô ligado. Caramba, eu não tenho o que fazer, velho. Ainda mais aqui no ensinamento de turno, que não dá pra pausar. Eu acho que não dá, né? Tanto que eu nem li história. Eu ouvi o caminhão e parei de ler a história. O que eu devia estar lendo, velho. Tá, então aqui em Oxxo, vamos melhorar pro nível 3. Botar uma Guarnição, urgente. Despertar aqui. Eu podia melhorar pro nível 2 já também. Vamos começar... Ah, vamos fazer isso. Gastar esse dinheiro aí. Vamos atacar o Luthor Harkon aqui. A parte ruim é que eu não vou conseguir voltar pra minha província depois que eu atacar ele, né? Mas eliminar o Luthor Harkon antes que ele recrute alguma coisa que possa me prejudicar, ia ser muito bom. Essa bandeira aqui de dano de fogo, vamos colocar para um dos Crocs e Gores. Tá, ele só tem um bombardeiro, dois cadáveres inchados e dois cachorros. A gente vai lutar contra ele só porque ele é um senhor lendário. Olha o tamanho dele perto do Goroque, né velho? Dá até dó. Ok, não dá pra saber onde eles estão ainda. Tá, tudo aqui na frente. Bom, já que vocês colocaram as habilidades de projetos sozinhas aqui, eu vou colocar essa galera aqui. Crocs e Gores, linha de frente. Junto com os Calangos. Assim não ficar tão fraca. É a mesma coisa de sempre. Separa aqui as unidades, põe na lateral aqui. Ixi, aqui tem um negócio me atrapalhando aqui. Você pode ficar aqui. Guardo do templo pode ficar aqui atrás. Calangos de projéteis fica aqui. Goroque no meio. Acho que é isso. Aumenta floresta, sempre difícil de ver. Maravilha. Vocês podem ver que é atacar essa trupe de artilharia. Ele usou o buff de disparo odiente aqui. Melhor que o Luthor Harkon já tem magia, né? Mas você tem que fazer uma mega missão pra pegar as magias dele. Muito estranho isso. O Goroque vai brigar com o Luthor Harkon, se bem que é ameaça intensa. Mas eu confio. Eu faço a minha mão que está vendo. Eu vou lutar. Eu não vou lutar. Eu não vou lutar. Os cadáveres lhe estão a tratar. Os cadáveres lhe estão aqui atrás. Procaduto! Eu vou lutar... Eu vou lutar agora. Vai explodir um cadáver aqui, os crocos segurem, está de boa, estamos vivos Esse aqui é o nosso cavalheiro ficar livre, está tudo certo Esse grupo aqui já era, próximo Vocês podem atirar na galera de bombardeira aqui, porque esses aqui são os mais chatos Até que para toda a formação Esse ai já morreu também, sai daí Vocês podem continuar brigando Vem pra cá, contorna aqui, pega essa galera aqui Vem pegar o lutor Harkon Deixa ele fugir não O croc segura eles todos aqui no meio Deu uma bicuda o croc segura ali Não levanta que piora para você Toma uma rabada Nossa, caraca, está brincando de futebol com o lutor Harkon Ganhou já, esquece Pode soltar a magia que você quiser, você não vai conseguir sair dessa A galera quer nem se meter na briga viu, deixa o Goroque se divertir né Vitória incontestável Ok, vamos aqui Exterminar, acho, para ganhar mais experiência né Ou matar e devorar Eu acho que eu prefiro experiências Facção destruída, Coz dos Vampiros, muito bom Bandeira da Fúria Bandeira da Fúria bate e estala contra o vento A sombra das bandeiras inspira uma ira tal Caminho de novo Que só pode ser saciada com o sangue do inimigo Um a menos X a matar Um oponente letal supra uma derrota Mas uma dúvida persiste Será que todas as personalidades dele sucumbiram? Derrotou o Luthor Harkon Resistência magia mais 15% Lerança mais 10 ao lutar no mar Bom agressor Um bom ataque requer guerreiros experientes e superioridade numérica Conquistou vitórias em várias batalhas ofensivas Caçador de piratas Haverá ordem até mesmo deste inferno até Copical Conquistou vitórias sobre a causa dos vampiros várias vezes Estamos ganhando muito bônus para lutar no mar A gente já tem aqui do nosso Eu acho que agora vou pegar o escudo primeiro Antes de pegar o ancião honrado É mais importante O caso de movimento Espera aí, escudo das eras Vamos pegar aqui depois eu ler os atributos O escudo das eras é um artefato maciço Feito dentro do coração vulcânico das ilhas do fogo Tão enorme era a placa de qual o escudo foi esculpido Que uma dúzia de croxigoro era necessária Para transportar a maior parte dela para o continente de Lústiga E gerações de artesãos calangos trabalharam para esculpi-la Alcance de movimento em campanha Menos 5% para exércitos inimigos Na região local Armadura mais 10 Recência global Mais 10% Habilidade de escudo das eras Mais armadura de escudo Bloqueio de projetos Defesa de escudo Chance de sucesso das ações de heróis inimigos Menos 15% Muito bom Eu não vou alcançar no próximo turno ali infelizmente A cidade deles Então eu tenho que tentar Segurar a ordem pública aqui Vamos construir isso aqui para dar uma guarniçãozinha Para ajudar a defender quando precisar Aqui em Subatum É na real acho que vai ter que esperar um pouco Espera ai Aqui vai ficar ter rebelião em 2 turnos Se eu tirar ainda é 2 turnos Opa não era para clicar nisso aqui Então pode deixar cobrando mesmo Só que eu vou deixar aqui em Subatum Construindo primeiro a guarnição Se bem que aqui a ordem pública está estável né Mas mais prioridade é construir aqui mesmo primeiro Mas a gente bate na rebelião ai Assim que possível O outro carinha já voltou lá O T está ruim Eu queria deixar ele defendendo Vou deixar algum calango aqui de magia Já que é um senhor diferente né A gente vai ter luz Bestas A fera quer dizer né Heavens Light Heavens Não sei qual que eu quero O que eu achei mais legal é o do céu né Aquela penagem azul aqui e tal Mas acho que vou pegar o das feras né Faz mais sentido Tá essa tributo não é muito bom Tinha o das feras aqui Cunning Chances de emboscada aumentada A gente pode montar um exército focado em calango com ele A gente pode montar um exército focado em calango com ele Vou deixar ele aqui cuidando pra mim dessa cidade aqui O que ele pode pegar de mais aqui Um estegadon A benção de xoteg Dá pra escolher o deus aqui né Tá tá O rebanho da perdição é muito bom Vai ajudar bastante Aí pra ele a gente faz um exército de calango Já que a gente tem um monte de unidade de calango né Acho que ficaria interessante Então como ninguém mandou uma história ainda pra um senhor calango Fica à vontade Se quiser mudar o nome ou deixar o que tá De preferência mandem no discord a história tá gente Mas se quiser comentar no discord no youtube também é bom Pra gente movimentar o vídeo Sem a sabedoria de seu mestre os calangos foram forçados a lidar com os elfos nobres da melhor maneira possível Como tal eles adotaram um relógio para ver o que os transgressores da Periclara fariam Os elfos nobres enojados pelo calor enjoativo já haviam sofrido perdas para os pântaros de sangue As piranha lagartos e a própria selva Depois de 20 dias o capitão levou apenas uma quantidade de sobreviventes para ficar na sombra dos portões de bronze da grande cidade de Parhuax A essa altura o Lord Ruinetunutili já havia despertado Ele foi levado para a câmara estelar no ápice da pirâmide dourada Onde ordenou que os entusos fossem trazidos diante dele para que ele pudesse olhar-os e determinar seu lugar no grande plano Com a devida cerimônia os elfos foram levados para Parhuax Eles andaram o que restava da avenida processional da cidade Mesmo em seu estado arruinado os elfos olhavam com admiração a majestade da arquitetura e a imensa guarda do templo que os ladeava Eles subiram as escadas íngremes até o topo da pirâmide dourada Sua pele formigando da poderosa confluência do nexo geomântico O completo silêncio caiu pois Ruinetunutili parecia não registrar sua presença Por muito tempo os olhos do mago sacerdote se concentraram nos seres diante dele E ele soltou uma única frase antes de cair em repouso imóvel Os sacerdotes calangos presentes em Ruinetunutili entraram em pânico quando debateram o significado da expressão do mago sacerdote Finalmente o mais antigo de sua espécie apontou para os elfos nobres e declarou que Ruinetunutili havia dito Eles não deveriam estar aqui Então fiz certo em matar eles Muito obrigado Ruinetunutili Ok Vai ter rebelião na costa dos vampiros A costa do manguezal População despovoada É o evento dos esquemas O movimento de campanha aqui é bem horrível Se eu ficar muito longe para acampar não vai dar certo Então se aproxima ai e no próximo turno a gente ataca Quanto de guarnição a gente tem aqui? Ah tem uma galerinha vai Não dá para defender sim Todo mundo recuperado também Ainda mais que vai vir uma rebelião de vampiro E não é tão forte para homem e lagarto Aqui a gente vai botar... Pô é 1530 Estava brincando com ele Não põe o valor exato Aqui eu acho Que eu vou colocar também dos saúrios Porque os saúrios são melhores para defender Eu sei que eu estou botando saúrios em todo lugar Mas é porque eles não guarnição né Não é só porque eu quero recrutar saúrios Então me ajudaria bastante Já que provavelmente vai ter rebelião nas regiões Depois eu vou ver se consigo construir aqui um negócio de calango No segundo nível Ou de ordem pública mesmo A corrupção não está baixando de jeito nenhum aqui né Construções 1, decretos locais É porque a gente tem que deixar o... O decreto Que não está subindo imaculada de nada aqui Vamos passar o turno Em um instante a guarda do templo se aproximou dos elfos Vendo seu perigo Os elfos puxaram suas próprias armas E o tumulto irrompeu A guarda do templo iniciativamente protegeu seu mestre E metade dos elfos foram abatidos O capitão dos elfos nobres liderou um desesperado combate pelos degraus E pelos vastos portões da cidade Eles foram autorizados a fugir Mas mesmo assim Apenas o capitão E um punhado de guerreiros Chegaram ao navio Muitos meses depois Devastado pela doença O capitão trouxe de volta a palavra do rei fênix Bel-Shanar Das criaturas do sangue frio da selva Levaria muitos anos Até que os elfos de Ultuan Se atravessem a pisar novamente em Lustra Com o tempo as outras raças mais jovens descobriram o continente oculto de Lustra E tentaram penetrar em suas profundezas A maioria dos que pisaram em suas costas douradas Teve uma morte horrível antes de viajar para a floresta Outros conseguiram saquear locais afastados Roubando tesouros suficientemente valiosos Para estabelecer imperas inteiras nas terras de onde vieram A vinda dessas raças foi até certo ponto prevista Onde antigamente o Islã tinha sido encarregado de controlar cada passo No desenvolvimento das raças mortais aprovadas Agora eles podiam ver claramente Que a entropia visa ser infiltrada no grande plano Beleza Vou falar agora sobre o rato e a serpente De menos 3.999 A 100 depois de Sigmar No caso 1.300 1.300 Caramba 1.300 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 não, um sacerdote calângua. E é das feras também. Podia ser de um feitiço diferente né? Só pra não ficar igual. Tá, esse aqui vai dar frenesi pra unidade. Acho que frenesi seria interessante colocar aqui, acho que por um croxigor também. Croxigor de frenesi ia fazer um estrago absurdo. Perdi um sauro de lança, não sei como, mas ok. Provincia garantida. Agora vamos botar aqui Imaculada. Cadê Imaculada? Essa aqui. Até que a ordem pública desça. Aqui a gente vai colocar a ordem pública, já que já tá no nível 2 da cidade. E tentar voltar agora ali com o Gorok, né? Temos mais calancos pra recrutar lá em outras províncias. Tá, perdeu um desse aqui né? Pega um desse aqui então. Vai ser basicamente piqueiros o ataque deles. Se eles não atacarem no próximo turno a gente vai ganhar mais unidades ainda pra defender. Estou pensando em trocar agora o senhor, já que o outro ali também ganha magia de feras. Eu quero outro senhor, eu não quero um igual. Acho que vou pegar um dos céus. Mas isso aqui dá crescimento pra província local e é da luz. Não, vamos pegar um dos céus. Então gente, esse aqui vai ser o nosso senhor dos céus. Estiloso aí também. Tem bastante coisa pra pegar aqui. Pode colocar esse aqui, sei lá. Não sei se é magia, interessante também. Mas ele vai sobreviver ao senhor primeiro né? Pra ver se vai ser o nosso senhor. Agora, depois do próximo turno, se eu conseguir recrutar esse aqui vou vir em marcha pra tentar salvar o despertar aqui o quanto antes. Então vamos lá, o rato e a serpente. Um dos eventos mais significativos da história dos homens lagartos foi a ascensão do culto do deus da serpente, Sotek. Tradicionalmente, os deuses dos homens lagartos eram e ainda são os antigos. Entidades sombrias como Tlanksakol, Xotek, Quatla, Shizunki, Chapit, Huanti e o inescrutável Tepok. Sotek era um novo deus, um deus emergente dos calangos que agora se levou para reinar como o deus preeminente dos homens lagartos. Eclipsando muito a adoração dos misteriosos antigos. Entre as placas sagradas de Chaco existia uma passagem que não se encontrava nas inscrições de qualquer outra cidade-templo. Só esperar o caminhão passar né? Porque a gente fica difícil. Isso era conhecido como a profecia de Sotek e previu uma invasão cataclísmica de Lustriga por um verme de duas pernas. Dizia que a ruína duraria séculos e deveria ser suportada. Ele previu a queda de muitas cidades-templo, incluindo Chacoa, e a disseminação de uma terrível praga. No entanto, esse tempo do roedor seria encerrado quando o poderoso Sotek aparecesse e sua vinda seria anunciada pela língua bifurcada da serpente. Que no caso, na campanha do Vortex eles falam que é o cometa de duas caudas. Acho que dá tempo da gente ler mais um capítulo aqui. Só esperar passar o turn aí que se não vai me interromper no meio. Por favor, não faça um cerco agora. Sim. Atendente de hibernação já li. Pelo visto, esse atendente de hibernação é tipo aquele elfo serviçal que aparecia toda hora. Tá, vamos colocar agora aqui Ancião Honrado, que vai diminuir a manutenção dos sauros do exército e da guarda do templo, que vai aumentar um pouco nossa renda. Nem li, né? Deixa eu ler, porque às vezes tem um texto legal da história do senhor. Goroque lutou em incontáveis batalhas e conseguiu sobreviver até uma idade avançada. O longo serviço de Goroque é estimado e respeitado por homens lagartos mais jovens ávidos por experiência. Aqui temos, se ordenado no comando de exércitos inteiros, colocado como líder da unidade ou designado para a tarefa de eliminar comandantes inimigos, Goroque nunca falhou. Goroque lutou em muitas batalhas navais e tem cicatrizes das presas dos monstros marinhos que lutavam lá dos elfos negros. Quando Goroque emergiu pela primeira vez da piscina de Desova de Itza, sua estatura e sua coloração albina o marcaram como um futuro campeão. Goroque não conhece a dor ou o medo e em combate ele é implacável, sempre procurando uma oportunidade para atacar enquanto nunca dá um passo único para atacar. O cara é sinistro mesmo, né? Tá, o que eu poderia fazer aqui então? Se eu vier em marcha... Deixa eu botar o senhor aqui do lado de fora, por exemplo. Se eu vier em marcha aqui, eu acho que eu consigo entrar no despertar, então... Vou vir pela água porque pelo menos assim eu alcanço. Beleza, agora tá tudo tranquilo. Pode acampar aí, meu querido, que tá tudo certo. Tá aqui, agora a gente pode construir um dos calangos, eu acho, se bem que poderia construir um povoado pequeno, né? Vai só ter o nível 3. Mas depois eu posso construir essas outras duas aqui. Pode construir aqui mesmo, que aí já dá uma guarnição bacana. Já estamos construindo ordem pública mesmo, então não vai atrapalhar ninguém. Os anões continuam quietinhos lá, gostam assim. E eu ainda nem botei guarnição aqui. Mas eu não vou recrutar o exército de calangos ainda. Vou deixar as carinhas só paradas aqui ganhando atributos de ordem pública. Tá, a corrupção vai ficar em 33% ainda. A gente precisa muito pegar nível 3 pra pegar uns imaculados aqui. E os calangos que eu tô podendo recrutar... É aqui, né? Nível 2... É, aqui. Ataque de veneno, camaleão... Comunidade dos armeiros... Comunidade dos armeiros o que que é mesmo? Não, não é isso... Morada das feras, não... Grande praça, não... Ué, cadê a comunidade dos armeiros? Eu lembro que eu tinha achado essa posição, velho... Um berçário, caverna dos gélidos, altar sacrificial... Ué, morada das feras, pôs das visões... Sei lá, uma hora eu acho de novo essa construção... Perdi total, velho... Será que era aqui? É aqui, ó... Comunidade dos armeiros... Aparentemente só dá pra construir isso nas cidades principais... Pra voar do pequeno, não... Tranquilo... Espaço turno de novo... Não foi até que uma pestilência virulenta chegou em Cháqua que a profecia de Sotec foi trazida de longa negligência e examinada detalhadamente... Uma análise cuidadosa exigiu meses de estudo, enquanto isso, milhares de calangos adoeceram e morreram... Pior ainda, as poças de desova não estavam infectadas, já que não eram calangos que se formaram fora dos líquidos primordiais das poças de desova de Cháqua... Como era costume, mas sim criaturas mal formadas que rastejavam para misericordiamente morrer dentro de algumas horas... Os magos acentuados de Cháqua estavam alarmados, enviando patrulhas de guerra para varrer a floresta próxima... Ao sul do estado de templo descobriram uma nova e vil raça que infestaram as ruínas próximas de Quetzal... Eram homens ratos que andavam eretos e portavam a mácula da corrupção... Os Skavens já haviam se estabelecido em Lustra... Os pestilenos, que eram vítimas de varíola, monges adoradores de doenças de sua repugnante raça... Tinham ruído vastas tocas e condutos... Depois de duras escaramuças, os calangos retornaram com os cativos de Skavens... O Slam sabia que esses seres distorcidos não faziam parte do grande plano e diziam isso... O Skaven deveria ser estudado na esperança de encontrar uma cura para suas doenças entrópicas... No entanto, sem o conhecimento dos homens lagartos, os cativos trouxeram outra coisa para Cháqua... A cidade-templo logo estava completamente tomada pela peste... E até mesmo os sacerdotes magos mostravam sinais inconfundíveis... Eles se retiraram em conselho para considerar o assunto... Depois de vários dias de contemplação febril... Os enfermos magos-sacerdotes concordaram que o tempo mencionado na profecia estava próximo... Está acabando o turno... Vou dar uma pausa aqui... A rebelião ainda está lá porque eles viram que chegou o Gorok para colocar a ordem na casa... Então eles não vão querer atacar agora... Mas a gente vai atacar vocês... Pode pegar a experiência... Abanador... É importante manter-se refrescado no exaustivo e opressor calor da selva... É verdade... Outra bandeira da fúria... Caramba... Fica quietinho aí dentro agora... Cuidando da cidade... O Gorok você vai vir até... Os anões agora... Vamos lá botar a ordem... A gente já pegou a cidade aí... Estamos bem... Por que eu escondi o mapa aqui? Nem vi... Estamos bem expandidos aí... Tem essa facção da Bretonha que talvez eu vá atacar depois também... Talvez não... Eu vou atacar... Está na minha floresta... Vamos fazer uma curta comercial aí... Meu parceiro... Uma acessação de copas pode ser... Uma linha de defesa... Se vocês dois aceitarem eu faço... Beleza... Tá... Esse aqui ainda não... Mas ele vai aceitar... É só fazer meu charme só... Tá... Vamos melhorar todas as estrelas aqui que eu não quero perder a cidade também... É... Para eu botar a guarnição nela... Que a corrupção ainda também tem que dar uma melhorada... Só vai melhorar quando a gente construir isso aqui... Que no caso a gente vai liberar aqui a crista dos... Calangos vermelhos... Ou a gente construir isso aqui... Ou esse aqui de dinossauros também né... Todas são boas... Só que na verdade só essas duas da Imaculada... Essa dá mais... Bom... Aqui de corrupção... Aumenta 2... Aqui de corrupção... Tá aumentando 3... Então seria melhor construir a que dá mais aqui... Pelo menos eu penso assim né... Tá... Vamos passar o turno mais uma vez... Olhando para o céu eles viram talvez os olhos ressecados pelo contágio do distante reluzir de um portento celestial... Quando a luz no céu ficou mais forte suas caudas gêmeas começaram a parecer a língua de uma enorme serpente... Quando a luz era visível mesmo durante o dia os sacerdotes magos sucumbiram aos seus males... O restante da guarda do templo levou seus mestres às pirâmides... Selando-as por dentro... Então passou o venerável mago sacerdote de Cháqua... A liderança dos sobreviventes da cidade recaiu sobre os sacerdotes calangos... Que até recentemente haviam servido ao Islã... Tenerhen Rauin... Que recuperou as placas relativas a Sotec... E as carregou à frente de uma grande coluna de sobreviventes deixando Cháqua... Ele procurou alertar todos os homens lagartos do perigo iminente... E reuni-los por vingança... Então esse Tenerhen Rauin aí é o senhor que tá vindo na nova DLC... É... Mas pra essa parte da história eu vou parar aqui gente... Que a próxima parte é meio grandinha... Mas a gente continua na próxima... Espero que o quarto senhor dos homens lagartos seja o Goroque agora... Já que esse que tá vindo é o terceiro... E eles querem colocar quatro senhores por facção... Na verdade eles tinham que deixar igual todas as facções... Então tipo o vampiro acho que tem cinco... Todas as facções tinha que ter cinco... Eu só acho... Mas... Duvido que vão fazer né... Desgaste aqui pro Goroque... Tá tranquilo... É... Vamos passar pra cá... Pô... Ainda não quer velho... Difícil agradar esse cara aqui... Eu poderia colocar aqui... A conclusão tá menos dezessete... Menos dois... Vai ter outra rebelião aqui... Certeza... Mas a guarnição agora tá bem forte até... Pelo menos pra se defender de vampiro... Só se eu colocasse mais ordem pública... Que aqui não ia resolver muito... O jeito é esperar mesmo... Então você pode entrar aqui no exército... Tá chegando a vez dos anões... Sofrerem um pouquinho... Tá... Agora eu vou ver se eu consigo juntar... Finalmente aqui o dinheiro... Já era pra melhorar aí... Já era pra tá melhorando... Já era pra tá melhorando... Afinal... O ouro é o que mais me dá dinheiro... Aqui eu poderia melhorar aqui... Alguma... Cidade pra aumentar a ordem pública... Também né... Que eu acho que ia ajudar um pouco... Sei lá... Ou melhorar o porto... Por causa dessa cidade aqui... Que eu ia ganhar mais dinheiro... Pouco mas... Ah... Vamos juntar pra isso né... Fiquei com a juntar... Ignora... A gente só vai gastar dinheiro... Pra recrutar... Unidade nova aqui... Pena que não dá pra pegar nenhum... Saurio novo ainda... Eu não melhorei a função deles também né... Só Calango mesmo... Mas a gente vai sair uns exércitos... Interessantes de Calango... Aqui nessa campanha... Espero que sim... Agora que não tem... Invasão de uma esfera... Pra atrapalhar a nossa... Diversão né... A gente pode... Se divertir explorando... Mais um mundo... Que ficando preso na nossa província... Defendendo ela de invasão toda hora... E... Comentário num vídeo meu... Acho que do Gorok... De primeira parte... Que parece que na nova DLC... Também vai vir um negócio chamado... Império Subterrâneo... Dos Skavens... Que... Pra quem assistiu minha campanha... Na costa dos vampiros... Lembra... Que eu comentei... Que eu queria muito uma mecânica dessa... Pros Skavens... De enseada pirata... Que... Você vai lá... Coloca um negócio escondido... Na facção sem eles verem... Pra roubar recurso... Então... É esse negócio que tá lançando agora na DLC... Então... Creative Assembly... De nada pra ideia tá... Obviamente que eles não viram de mim... Isso aí né... Mas... Vai que... Seria louco... Se eles tivessem... Pegar ideia no meu canal né... Ah... Acho que isso aí... A comunidade... Deve ter pedido pra eles também... Deve ter sido só eu que... Tive essa ideia né... Não é um negócio muito difícil de pensar... Depois de ser venciado a pirata... E ver... Que os Skavens tem cidade subterrânea... Acordo comercial... Acordo comercial... Não... Obrigado... Estão em guerra com meus amigos lagartos... A desmorte será sua recompensa... Os Místicos Magos e Sacerdotes Islã... Elaboraram um novo ritual... Para aumentar a velocidade e agilidade... Dos poderosos guerreiros sauros no campo de guerra... Contudo... Tais avanços sempre tem um preço... Parte dos soldados que morrerem... Se enreguerá a corrompida... E os desvivos são uma aberração aos olhos ancestrais... O bônus é muito bom... Mas eu não quero corrupção... Então... Eu dispenso... Tá... O que eu posso pegar aqui? Eu posso pegar... A primeira coisa que eu vou fazer aqui... É mesclar tudo essa galera aqui... Tira o que tem menos vida... Aí fica mais fácil de ver o que eu posso recrutar... Tá... Esses aqui são melhores... Eles tem um alcance menor... Mas... Eles podem atirar em movimento... Que é muito útil... Temos esse aqui também... Stalkers... Aparentemente... Eles só conseguem dar um tiro de munição... Só que eles são mais para atacar corpo a corpo... Eu posso colocar também os sauros aqui... Por essa galera aqui de escudo que é bem melhor... Se eu comparar... Tipo esse aqui com esse aqui... Eles tem mais defesa corpo a corpo... Perde 3 de defesa corpo a corpo... Liderança... Mas tem até... Mais vida aparentemente... Parece interessante essa galera... Deixa eu comparar... Esse aqui com esse aqui... Por exemplo... Mais velocidade... Mais ataque corpo a corpo... Menos defesa corpo a corpo... Menos força da arma... Mais investida... Tá... Não parece ser tão bom assim não... Mas eles são camaleões... Tem esse negócio aqui... Esse movimento escondido em qualquer terreno... Excepcionalmente difícil de ser atendido com ataques a distância... O que é muito interessante... Bom... O que eu quero mesmo fazer aqui... É colocar essa galera aqui... Esses dois aqui... Pega esse calango aqui... Aqui... Sei lá... Acho que eu... Vou pegar dois desse outro calango ali... Só pra gente testar... Quanto que é o poder de projétil deles? 68... Tá... É um dano muito interessante de projétil... E tem ataque de veneno também... Porque essa galera aqui não tem... Então eu vou juntar ele sim... Aí... Tira esse cara daqui... Pega dois desse... Na verdade pega um só... Porque senão eu vou ficar preso dois turnos aqui... Então eu vou despertar aqui... É... É só se eu juntar dinheiro... Acho que eu não vou poder gastar em Itza... Porque Itza é a única cidade que a minha ordem pública tá estável... E... Se eu deixar essas outras serem perdidas à toa... Eu tô ferrado... Então eu vou precisar melhorar aqui... Antes de melhorar Itza ainda... Então acho que aqui eu vou pegar a mesa dos calangos... Que tem menos corrupção, né... E vai liberar... Uns senhores novos aí de calango também... Bem interessante... Uns chefes calangos diferentes... E a... Crista vermelha aqui dos calangos também... Tá... Aqui já tá melhorando... Não precisa se preocupar... Só passa o turno... E aí... Não podia pegar tuk... Interessante... É... Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.